Guimarães, a cidade de Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. Mesmo sendo considerado uma cidade de porte médio para os padrões portugueses, Guimarães, com aproximadamente 65 mil habitantes, tem uma vida cultural muito interessante. Aqui há museus, galerias, centros culturais e também ela já foi patrimônio cultural da Europa no ano de 2012. Esta é a Praça da Oliveira, ou Largo da Oliveira. E o seu nome se deve a esta belíssima Oliveira, que já tem centenas e centenas de anos. Ainda nesta praça, há um monumento belíssimo, de extrema importância para os portugueses, porque celebra a vitória dos portugueses contra os mouros, em 1339. Por isso Guimarães é considerada uma cidade de extrema importância para Portugal. Logo que nós entramos na cidade, já avistamos uma placa. Portugal nasceu aqui. Este belíssimo campanário da igreja principal de Guimarães é de estilo manuelino, que é um estilo típico português, um estilo arquitetônico equivalente ao gótico. Guimarães é considerada o berço de Portugal por conta de uma batalha que aconteceu em 1128, onde Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, combateu contra os espanhóis. Então foi aqui, neste local, que ele venceu essa batalha e declarou que aqui era um estado independente. Aqui seria Portugal. A Secretaria de Turismo de Guimarães é muito interessante, já que ela é toda interativa e também o material que eles fornecem aos turistas é muito bom, é muito completo. A sugestão do pessoal daqui é que a gente faça um turismo a pé, um turismo que nós gostamos e vocês já sabem disso. Foi aqui, no convento de Santa Clara, que foram criados os doces típicos da cidade. Antigamente, as freiras utilizavam a clara dos ovos para coarar as roupas, que é para deixar branquinha, esticadinha. E aí sobravam muitas gemas. E com essas gemas foram criados os típicos doces de Guimarães. A torta de Guimarães e também o toucinho do céu. Esses doces à base de gemas de ovos são muito típicos aqui em Portugal. E era assim mesmo. A história era essa das freirinhas. E cada local tem um doce típico, uma variação. Passando pela recepção da Câmara Municipal de Guimarães, nós temos acesso gratuitamente ao antigo quiostro do convento. Então, o quiostro, como a gente fala em italiano, é simplesmente o claustro. E esse aqui tem características muito únicas, já que ele tem um andar elevado. Como muitas prefeituras que nós costumamos mostrar para vocês, normalmente esses locais nos atraem, falando aqui na Europa mesmo, eles estão situados em locais históricos, importantes, muitas vezes recuperados, como é o caso aqui desse claustro. E isso é de livre acesso à população, aos turistas, aos visitantes. Normalmente há um espaço bem interessante para visita nesses locais. E esse aqui, particularmente, é mágico. Essa é a entrada desse maravilhoso castelo de Guimarães. Uma verdadeira joia arquitetônica, europeia, não digo só portuguesa. Ele foi construído lá pelo século X, com o objetivo de defender a cidade, de defender o mosteiro. Hoje, infelizmente, o castelo está fechado. Mas com certeza retornaremos não só para visitar o castelo, para fugir dessa chuva que está aumentando, mas também para provar os doces deliciosos. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo e, principalmente, esse maravilhoso casal de amigos, Carlos e Patrícia, da pousada Vanzeleris. Muito obrigado, pessoal. Gratis e milho. Obrigadinho.